Música Quando se fala de problema na área sexual, é comum os homens conviverem por longos anos com a mesma situação até procurarem ajuda profissional. As dificuldades sentidas por uma pessoa ou casal durante a atividade sexual, incluindo desejo, excitação ou orgasmo, são diagnosticadas pelos médicos como disfunções sexuais. E para falar deste tema, o Saúde para Você conversa com o urologista Dr. Thales Edson. É só um minutinho que já já a gente está de volta. Música Música Música